Música A galhiminha chega a estar branca Meu Deus do céu, que lugar sinistro Cabulosa a casinha, hein? Olha essa árvore Engraçado, né? Lá no fundo tem O que que foi? Cabulosa essa árvore, né? Bem fraco Ó, casinha Cabulosa, né? Demais Aqui diz que o antigo proprietário Faleceu aqui dentro Meu Deus Como é que tá o K2, Luciano? Deu um pico Já parou Cabulosa que lugar, né, cara? Demais, né? Pra entrar aí agora Não tem um carreiro O carreiro tá aqui, ó Por onde? Ah, por aqui Tem uma caixada Ó, a caixa d'água tem Tem um cômodo lá, Luciano Tem? Aham, olha lá Então, mano, lá dentro Aham E tu Tu Hum, já vi daqui que tá cheio de desenho lá dentro da casa No quartinho aqui Difícil o acesso, né? Difícil Eu vi que você deu uma acambaleada aí Nossa, que energia pesada nessa casa, cara Luciano, deu uma acambaleada ali dentro Sério? Luciano Ele entrou ali dentro já Ó, louco Sério mesmo, cara Dá uma pontua ali, velho Nossa, ó Tá quente aqui dentro, cara Põe a mão ali, Luciano Tô falando pra vocês, cara Aqui fora tá bem frio E aqui tá... E ali dentro tá quente, cara E é tudo aberto Olha Tem abelha ali em cima Só cuidar, viu? A Therese te esporou aqui na entrada Nossa, tô com uma dor de cabeça, cara Mas eu tô te falando, cara Muito pesada a energia dessa casa, cara Nossa Senhora Ó Escutou, velho? Escutou o grito? Aham Foi aqui do lado? Sério, cara? Nossa, mano, eu tô todo arrepiado já Não, de verdade? Deu um grito aqui Apesar de eu agir essa casa, cara 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 Ó, ó, ó Meu Deus Deu um grito lá Nossa, cara Que dor de cabeça Ó, deu um grito aqui, velho Nossa, velho lá, ó, cara O que, Sandro? Olha Tem um resto ali, ó De caminhão, não sei o que, ó É mesmo, né? Tem mais uma casa ali Construção abandonada Caramba, cara Ó, o grito veio daqui, cara Será que... É veio desse lado, hein? Meu Deus, cara Só? Só tô? É Não sei se não tem ninguém ali, só Meu Deus, que amigável Será que isso aqui? Foi aqui, né? Olha aí, cara Meu Deus, meu Deus Cara Disparou, cara Valendo Deixa eu mostrar os contos Tem algum espírito aqui no local Que você faz presente aqui Com a gente O que é que foi, Sandro? Tô escutando um barulho Que eu tô todo aqui Tá vendo Desse pai Nossa, tá dando pico Nossa, no vermelho Olha lá, olha lá no vermelho Era daqui que tava vindo barulho, velho Eu juro que tem barulho aqui Olha, olha Tá aparelho estourando, cara Talvez você tenha que fazer um corte aqui Sendo que tinha simbolos Lucianos na parede Aonde? Ali Olha o K2 Não, eu dou um zoom naquela hora Pra ficar cegado Beleza Ali tem um passarinho Tem um passarinho ali, Sandro Mas o barulho dali de trás Você viu que parece que bateu alguma coisa Ô Sandro, o K2 No máximo, Sandro Meu Deus do céu, mano Deixa eu virar aqui só pra Sensacional Mostrar pro céu aqui Olha Meu Deus, cara Olha, parece que botaram Ai, não posso filmar ali Por causa dos símbolos Mas parece que botaram fogo ali, ó Tentaram botar fogo Uhum É, muita gente condena, né Às vezes a casa precisa ser assombrada Fazendo vandalismo, né Viu, Sandro Estourou aqui no vermelho e não para Olha lá, não para, cara Quer apagar pra... Não parou? Agora parou Ele tava estourado no vermelho Caramba, velho Aqui nesse cômodo que tá... Meu Deus do céu Meu Deus do céu, que lugar pesado Não, eu cambalei aqui, cara Eu tô... Cambalei aqui, ó Esse mato aqui tá Câmbalei o tempo todo E o grito, cara Vocês vão ver na edição o grito Pegou um grito aqui fora, ó E bem lá onde tava aqueles... Aqueles... Ó, cadê? Ô Você viu? Você viu que andou aqui? Aham, andou atrás de você Eu tava virada a câmera Talvez eu acho que vai pegar Andou aqui, ó, Luciano Olha o cabelo, isso tá dando pico Então a energia que tá aqui tá forte E eu tô escutando o passo o tempo todo Veio os passos aqui, ó Sim Eu acho que é interessante Pra mostrar que você tá vendo Onde vem o grito É um... Dá pra entrar aqui, gente Tem um carreiro ali Tem um carreiro, né? Tem Nossa, cara, tá ofegante Veio um grito daqui, ó Descemos lá, viu? Hã? Descemos lá Dá pra ir, cara? Pô Dá pra ir, né? O que que foi isso? Escutou esse barulho? O que que foi isso, Sander? Nossa, cara O que que foi isso, Sander? O passarinho não faz esse barulho? Ah, Zé, tá falando O garbanzinho que é o passarinho, ó Bateu lá, ó Lá, Luciano, bateu O negócio tem madeira Aqui, né? Bateu no negócio de madeira, lá Pô estou Bateu lá É onde tava você O negócio tem dois, hein, cara? Então, eu escutei o barulho aqui, cara É o João Angeli Não posso virar muito Só que agora o K2 está quieto Pois é, a história deu aqui, ó Deu nesse negócio de madeira Tipo Passarinho não é, cara Tá ligado, o K2? Tá Nossa, parece que fracqueceu O K2, né? Tá vendo? Ele tava Tá fraco, né? Agora tá O K2 Ó, esse aqui em cima É o passarinho Não, esse é o passarinho Não ia fazer um barulho aqui na madeira Acho que ele deve ter pego No áudio da câmera Aquele barulho Pegou, né? Foi forte, né, cara? Tipo, caiu como se caísse um troço pesado, né? É Em cima, ele fez Dó É a energia que é bem Bem cabulada Pra gente tentar ir Só que as manifestações estão muito fortes aqui na casa Também Eu não sei, cara Vai ser alguma coisa Me chamar atenção Aqui no lugar, ó Quer ir lá? Se eu não vai dar uma olhada Cortou? Fez o barulho de novo lá Agora é o passarinho Vai passarinho? Tá ali? Tá Ó, mas ele vai fazer um barulho, olha, cara Não é o passarinho, né? Ó, vamos ver Ele vai sair dali Nossa, parece que a minha lanterna enfraqueceu Ó Ele não faz Coitadinho Ele não faz o barulho não Ele tá seca a lanterna Ele tá perdido Se bater lá, cuidado Ela não vai pisar nele Não Mas aqui, já damos aqui Que o aplicador está Beleza, o passarinho saiu Tá, agora o passarinho saiu pra fora Então não tem cor Ah, ele tá aqui dentro Olha lá Coitadinho Ele tá assustado Ele não vai deixar pegar ele Ele já fica, duro Vamos descer lá, então? Vamos Quer deixar aqui pra nós ir lá e fazer o spirit walk? Vamos lá, dá uma olhada lá, Sandro Vai ter que descer pela escada, acho Mas tem cadeira aí? Tem Tem aqui um carreirinho ali Tá Que era uma torre, ó Caiu aqui Tem alguma coisa destruída, hein? Olha que sinistro aqui, cara Nossa, cara O que foi, Sandro? O que foi, Sandro? O que houve, Sandro? Cara, tinha um negócio Cara, um homem Não sei se apareceu o vulto, o cara dele Meu Deus Cara, ele tava bem ali Cara, ele tava bem ali, velho Olha, tá dois O aparelho disparou aqui também Tá dois Tá disparando aqui, cara? Tá disparado aqui, Sandro Olha lá, olha lá, passou Vem, 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 ó Roveu Preto ali, olha que você gritou Olha lá Meu Deus, Sandro Olha lá, olha lá Viu que ele passou? Uhum, passou lá no fundo, né? Lá no fundo Viu que ele passou? Uhum A câmera tá ligada Tá apontada Quer ver? Tira a luz pra você ver Não é gente, cara Ele é passando... Olha lá Meu Deus, cara Ele tá passando direto ali, cara Sério, cara? Eu passo aqui atrás? Uhum Tá bom, né? Tá nos dois lugares, mano Você tá andando, hein? Uhum Cara, quando eu tiro a lanterna, Rafael Parece que ele... Parece que ele aparece, mano Viu? Meu Deus E aqui a carcaça tem um caminhão, né? Foi bem de onde veio o grito, né? Olha, é um caminhão que bateu o cara acidentado, ó Tá vendo? É, Luciano É, parece que sim Será que não é o cara que faleceu no acidente? Pode ser Acho que eu vou dar uma olhada ali, Sandro Mais pra frente, sim Deu uma olhada lá, Luciano Ó O aparelho deu um sinal Cara, tinha... Nossa, tem mais um caminhão, Luciano Ó, ó lá Você parou no caminhão? Meu Deus do céu Bem aonde é a gabine quebrada Aham Será que tem algum espírito colisionado no caminhão ainda? Ah, não duvido, cara E tem mais um caminhão ali, né? Ó lá, ó, ó, cara Passou de novo, mano Tá azul... Meu Deus, cara Ah, meu Deus Ó, Rafael Aqui era bom a visão noturna, cara Meu Deus do céu Deu um pico forte aqui agora Cara, ele tá passando direto ali o vulto preto Cara, sério mesmo, cara É muito pesado aqui, Sandro Sim, ó, o aparelho tava disparando aqui Olha lá, Sandro, travou Olha lá, ó, travou Caramba Ó, ó Ó Desparou aqui Que sensação ruim aqui, né? Demais, né? Parece que tem alguma coisa tanto na casa Cara, se aquele negócio vulto preto vinha aqui, cara Tão ferrado Não tem como ir lá, será? Levou, tenta ao chão Ó, tem um carro... Olha, cadu, né? Tá no vermelho Parando, né? Nossa, lá, tá no vermelho Ele tá perto, Luciano? Tem um carro aí que vai até lá Ele tá perto de nós, mano Será que arriscamos ir lá? Eu vou arriscar Cuidado com o poço, cara Ó, disparou de novo, meu Ah, meu Deus do céu Não para, cara Ó Tá disparando direto, ó Tá disparando direto Ele tá em volta, nossa Nossa, cara, olha o estouro, velho E o cabelo O cabelo não para Meu Deus do céu, Sandro Vocês não escutaram, cara Deu um estouro lá na casa Onde nós estávamos Ó, a parede não para Meu Deus Separou tudo, cara Ei, você trouxe a voz aí? Hã? Escutou a voz? Não escutei Tem alguém aí? Não, tem alguém ali, cara Não pode? Rapaz, era aquele negócio preto Que tava passando Meu Deus do céu, Sandro O que foi isso? Tem alguém aí? Ah, não Tem gente aí, cara Ô O caráter Ele tá assustando, não é, mano? Não, é impossível Não tem uma pessoa aí, Sandro Calma, Sandro Você tá armado, né, Luciano? Tô Porque não sabe, o Luciano é policial, né? Não sei, mas pode ser gente, cara Que tem jeito Pode ser gente Você escutou uma voz que vem daqui? Eu escutei Por isso que eu falei Que tinha alguém aí Cara, mas e esse estouro aí, cara? E esse estouro aí? Que deu aí, cara? Eu acho que se for gente Eu vou dar uma averiguada Beleza, Luciano Gente, o Luciano tá averiguando ali, né? Como eu acabei de falar Ele é policial E a gente tá achando que Pode ser Não ser fantasma isso Pode ser Algum cara aí Que tá tentando fazer A gente passar medo Ou tentar afastar a gente daqui, né? É, porque o carro tá lá embaixo, né? Foi aqui o barulho, né? Foi Aqui tá perigoso Mas aí tem como passar aí Uma pessoa é alta aí, né? É alta aqui Será que uma pessoa aí Conseguir subir, Luciano? Não Não tem nada Não tem nada É um pouco alto É grande E eu vou dar uma averiguada Mas no fundo Beleza, Luciano? Como eu falei, gente Vamos esperar aí o Luciano, né? O policial Ele vai dar uma Pode ser perigoso, né? Pra gente Realmente, cara Deu voz de gente de verdade ali, cara É, ele falou Até o próprio Luciano falou, né? Olha, acho que Escutaram a voz, né? Pois é Aí deu o estouro, né? Exatamente Tá tranquilo, Luciano? Pode sim Podemos prosseguir aí? Nossa, é grande Nossa, é grande? Podemos chegar aí, Luciano? Ah, meu Deus Não tinha ninguém, né? Não Nossa, tem um topo aqui, cara Tropecei aí Cuidado Não é gente, né, cara? Cara, não é que eu estouro Estouro aqui, não Não é, então? Não E você viu o estouro que deu, né? Estouro forte Mas de qualquer maneira Tem que se precaver, né? Explorar mais o fundo Meu Deus do céu, Luciano Não tinha ninguém Aquelas vozes, Luciano Foi pro grito da mulher? Pois é Pois é, imagine E tinha dado o grito já hoje também, né? Que eu falei pra vocês? Sim Caramba Ali tem mais Mais um Barricãozinho, né? Ali tá feio também pra entrar, né? Perigoso ali Ó Você escutou? Tipo, não subiu? Aham Escutou, Luciano? Foi pra cá Ó E tipo Não é Que gosto Você vai tratar aqui, será? Vou dar uma olhada Só pra Ver Pra ver Beleza Beleza Ixi Não é gente não, cara Nossa Vem filmar Que você vê Nossa, cara Olha lá Minha nossa Nossa Pô, louco Que cabuloso Aqui, cara Era daqui Que tava vindo os gritos, Luciano E os barulhos As batidas Que perigo aí, cara Nossa, aqui tá tudo destruído Ó Ficou uma batida lá no final? Sim Fez Ó Meu Deus, cara Nossa, cara Deu duas vezes a batida lá no fundo Vou dar uma perigosa lá Só cuidado aí, Luciano Tem buracos aí Meu Deus Aqui pode ser um lugar perigoso Não é perigoso não, cara Aí tem fantasma, velho Certeza Fantasma, hein, mano Pessoal, se quiser acompanhar aqui Só apelhar com o buraco Que não me sabe Ô, cara Escutou a voz de uma mulher? Ô, Luciano Ó Deu um gemido de uma mulher aqui, cara Sério mesmo? Virou alguma coisa aí? Nossa Deu um gemido de uma mulher, cara Um gemido de mulher? Aqui atrás? Aham Aqui Tipo, aqui Eu aperto Não, isso aqui Cara Eu tô nesse sentido Estufocado aqui dentro Não Mas isso é sério, cara Ô, cara O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Que eu fiz Mas deu um pisão forte, cara Aqui Nossa Olha, ó Esparou a parede Não, não é gente não, cara Aqui é visagem É fantasma mesmo? A princípio é Mas e os estouro, né, cara? Não tem explicação Voz E no começo do vídeo Que eu escutei o grito Então provavelmente Veio daqui, cara Tá andando, né? Tá Tá andando direto ali, cara Cuidado aqui Cuidado aqui Cuidado aqui Aqui, ó Aqui tá Demoronando, hein? Eu não faço Isso aqui também Nossa, é que sufocante aqui Parece que tem um poço aqui Hã? Poço Entendeu, grana? Meu Deus, cara Ó Que lugar Sufocante, minha dona Pesado aqui, cara Mas aquele barulho ali Como se tivesse Caiu alguma coisa Como se tivesse Gente aqui Não, mas e as vozes Nós estávamos escutando, né? As vozes Verdade Ó, cara Escutou? De onde tem uma mulher, mano? Olha Cara, ela tá aqui, velho Tá aqui Ó Tá andando Ó Ó Ó Piazada Se eu te falar Você não vai acreditar O quê? A câmera tá com 35% de bateria Meu Deus Eu tava carregada Eu tava carregado a 100% Eu tava carregado a 100%, cara Mas vocês escutaram o grito da mulher, mano? Ó, cara Ó, cara Ó, cara Ó Ó Tem passo aqui atrás? Aham Tá seguindo nós, cara Tá acompanhando a gente Cara, é essa mulher que tá gritando, hein, mano Ó Meu Deus Cara, essa mulher tá aqui presa, cara Nesse lugar, cara Não dá, cara Aqui, velho Que lugar pesado, cara Ó, ela tá disparando, cara Tá aqui, velho Ela tá seguindo a gente Não, mas ela tá falando, mano Escutou a voz de medo ali e tudo mais A gente escutou a voz de mulher ali E logo em seguida fez aquele barulho Pois é E agora começou A disparar aqui Nossa, que cabuloso aqui, né Olhar também Não é gente, né, Luciano? Se fosse, com certeza Não, e as vozes que nós tivéssemos escutando Que a gente viu se alguém ia ficar brincando Vendo o Luciano Tipo, com a arma na mão Andando Acho que a pessoa ia ficar aqui Falando perto de nós aqui Jamais É impossível, cara E assim que fez O barulho E a gente escutou as vozes Eu já vim aqui ver Olhar Observar Eu já não tinha nem Me deparei com esse Lugar estranho Não, mas cara E essas Viu as vozes, velho? Você já viu? Voz de pessoa Que gemendo aqui dentro Olha, mano Meu Deus do céu, cara O negócio preto que apareceu lá, cara Lá no fundo, velho Não é, não é, não é visagem, cara Não é visagem, cara Sumiu Ela apareceu e sumiu Luciano E você viu com o aparelho E você viu com o aparelho Você pode ouvir na hora Vou do preto, cara Não é gente não, Luciano Meu Deus do céu Olha, cara Tô aqui Nossa senhora Esse lugar tá infestado É visagem Ó, passou atrás dele, cara Passou atrás de você, Luciano Eu não sei se a câmera Não pegou, cara Não sei se a câmera Não pegou, cara Sério Passou atrás de você Um vulto preto Cara, de princípio não tem ninguém Ó, passou atrás dele, cara Passou atrás de você Meu Deus do céu Cara, impressionante mesmo, cara A visagem aqui, cara Não, e chupou toda a bateria da câmera Tá acabando? Tá com 30 Não sei se a câmera Imagina, impressionante Viu, nós temos que voltar mais vezes E fazer visão noturna aqui, cara Isso seria interessante Ó, que impressionante Vai fazer uma visão noturna aqui Aqui nesse lugar, ó Esse barraquinho vai queimar alguma coisa Vamos encerrar o vídeo, Pesaro? Aqui nós temos que voltar com visão noturna De repente vir em quatro pessoas Pra nós poder separar, né, Luciano? Mas eu acho que dá um vídeo aqui, cara Muito bom, cara O lugar é Cada visão noturna aqui Vai captar alguma coisa aqui, Rafael Vai Tá muito pesado o lugar Aí a gente traz o Luciano Podendo trazer o Moisés, né Tanto na casa quanto aqui Tem que vir aqui Tem que vir mais gente Aqui tem visagem, cara Tanto na casa quanto aqui, cara Tanto na casa quanto aqui Eu desacredito que o passarinho Ia fazer um barulho estrondo Daquela na madeira Ah, não ia, né? Não ia, cara O passarinho vai arredar Um negócio pesado Não existe E o Vulto passando ali Foi engraçado o Luciano Vindo o Vulto passando Nas costas dele, cara Tipo, ele cruzou Entrou na parede Eu senti um arrepio ali Mas... Cara, impressionante, cara Que divisagem, cara Esse lugar aqui, cara Impressionante Agradecer o Luciano Obrigado, Luciano O local aqui Promete, né? Promete A gente vai estar montando Uma estrutura bem grande aí Pra esse local Rafael também Agradecendo, Rafael Você tá junto aí, né? Agradecer, né, Luciano Mais uma vez Estamos aí Graças a Deus Estamos bem E... Ah, meu Deus do céu Toda hora Tá escutando barulho Andando ali, cara Eu tô com medo De ficar nessa porta aqui Agradecer E vamos sair desse lugar Porque tá demais Super like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho E vamos embora Porque aqui o lugar É pesado, cara Vamos lá Lendas Mistérios Assombrações Um canal de investigação Paranormal Que vai te deixar De cabelos em pé Lenda Ou realidade Eles desvendam para você Caça sobrenatural Acesse o canal E inscreva-se no link abaixo Toda semana Um episódio inédito Tchau 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 Tchau